Olá, estou de volta com mais um Cozinha Fácil e hoje, olha só, receita gostosa aqui na telinha da TV Câmara Campinas e quem está comigo hoje é o Rogério. Rogério, tudo bem? Tudo bem, Michel? Tudo jóia. O Rogério, gente, ele é mestre do pudim. Ele vai ensinar pra gente aqui o tradicional, o clássico, porque tem segredo, não tem, Rogério? Muito segredo, né? O pessoal costuma achar que o pudim não tem segredo, mas eu vou ensinar algumas dicas pra aquele pudim perfeito, né? O básico, mas de uma forma bem feita. Interessante, porque não é difícil, não é uma receita complicada, não tem muito, vários passos no modo de preparo, mas é uma receita que se você não se atentar, erra. Erra. E geralmente é nesses pequenos detalhes que o pessoal de casa erra, né? Então é isso que a gente vai ensinar hoje aqui o pessoal a fazer. O pessoal geralmente fala assim, nossa, mas o pudim correto é um pudim com furinho ou sem furinho? O pudim vai de gosto. Ah, tem gente que gosta com furinho, tem gente que não gosta. Mas o pudim com furinho seria o pudim errado, né? Porque ele tá numa cocção errada, né? Se você coloca numa temperatura muito alta, ele tende a ferver a massa, é onde faz essas bolinhas, e aí ele não dá aquele aspecto tão lisinho, tão cremoso, tá? Então assim, a primeira dica que eu dou é cocção lenta, baixa temperatura, por um longo período de tempo. Então pra você fazer essa receita, fazer a sobremesa, né? Você tem que pegar e deixar ali bem, por bastante tempo. Por bastante tempo. Então assim, geralmente o forno do pessoal de casa, a maioria chega o mínimo em 180. Se tiver alguém com forno em 160, também é ótimo. O mínimo que o seu forno consiga chegar, né? Uma outra dica que eu dou é teor de gordura. Então assim, como é que eu vou conseguir ter um pudim cremoso? Quanto maior o teor de gordura, mais cremoso ele vai ficar, tá? Então assim, ah, eu posso fazer com leite semidesnatado? Eu posso fazer com leite condensado semidesnatado? Pode, mas ele não vai ficar tão cremoso quanto um leite integral. Olha, eu vou falar a verdade pra você, Rogério. Olhando aqui assim o seu pudim, ele não parece um pudim caseiro, né? Parece um pudim industrial, né? Que vai licorante, vai... Enfim, não parece um pudim caseiro. E eu vi ele fazendo aqui. Gente, ficou sensacional, né? Então você fala que a gente tem que tomar cuidado com os ingredientes que a gente usa. Então, né? Prestar bem atenção na qualidade. Sim, na qualidade do produto. Não adianta você querer fazer um excelente pudim se você não usar produtos com qualidade. Então assim, o básico do pudim tradicional é o quê? Leite condensado, ovos e o leite, né? E o caramelo que a gente usa pra fazer a calda. Não tem segredo nenhum. Então assim, o segredo pra um pudim perfeito é como eu te falei. É justamente isso. Essas dicas, essas pequenas dicas. Ah, eu posso bater esse pudim num liquidificador? Pode. O ideal, se você tiver um bol e um fuê, fazer ele com bol e com fuê. Ah, eu não tenho em casa. Use um garfo. Um garfo que todo mundo vai ter. Evita fazer aquela espuma. Deixar cheio de bolinha. Se isso acontecer no processo, vai lá e espera essa espuma baixar. Que aí você vai conseguir essa textura lisa como você vai experimentar. Não tem necessidade de bater no liquidificador. Não tem necessidade. Você pode fazer ele ou no garfo, se você não tiver um fuê, ou no fuê mesmo. O interessante ali é você só incorporar os ingredientes. Isso. Eu costumo fazer da seguinte forma. Eu coloco primeiro o leite condensado, depois eu venho com os ovos mexidos já e eu incorporo esses dois ingredientes. Pra depois só misturar o leite. Porque se você mistura o leite antes, a tendência de você fazer espuma é maior. Então deixa isso pro final. É uma receita barata? Muito barata. O custo dele é super acessível. Qualquer um pode fazer. O pudim é uma das sobremesas mais amadas do Brasil. Então assim, é difícil você errar. Vai receber uma visita em casa? Chegou alguém pra você receber? Apresenta o pudim. Serve o pudim que não tem segredo. Ovo, leite condensado, leite. Isso pra massa. Se eu quiser acrescentar uma essência, pode? Pode. Pra quem gosta de baunilha, você pode colocar tanto a baunilha em fava, ou a essência, como você encontra em qualquer casa especializada ou no mercado mesmo, pra uma receita de um pudim, você pode colocar lá umas 5, 6 gotinhas de baunilha. Isso vai a gosto também, né? E já seria o suficiente. Rogério, acho que a gente já passou aqui as dicas iniciais. Então o pessoal de casa, eles já estão acostumados. Aqui o pessoal já sabe, cozinha fácil. Tem que pegar o caderninho, o celular pra anotar. Porque este momento é o momento de ver as quantidades. Vamos passar? Vamos, vamos lá. Olha aí. Anote aí. Para a calda de caramelo, você vai precisar de 200 gramas de açúcar refinado e 100 ml de água. Já para a massa, 5 ovos batidos, uma lata de leite condensado e 500 ml de leite integral. Conferiu tudo que vai na nossa receita. O Rogério segue aqui comigo para passar mais dicas. E eu quero saber o seguinte, agora da calda, né? Além de prestar atenção na hora de fazer, porque a queimadura de caramelo é bem perigosa. E é dolorida. Tem que prestar atenção na hora de fazer a calda. E você usa água quente. Água quente já. Porque se você coloca a água fria quando você está fazendo o caramelo, ele está em uma alta temperatura, né? O açúcar já derreteu. Você coloca uma água fria, dá um choque térmico muito grande. E a questão de espirrar e voltar essa calda para você é muito maior do que você já colocar a água na temperatura que está a calda. Então o ideal é você aquecer essa água e colocar água quente. Você vai ver que ela vai borbulhar em contato com o açúcar derretido, mas não vai espirrar, não correr o risco de causar um acidente na cozinha. E o interessante para a gente usar também, né? Você deixa ela descansando ali por algum tempo. Isso. Não colocar a calda quente na forma, tá? Porque isso você vai fazer o quê? Você vai cozinhar a massa. Ah, tirei a calda, acabei de fazer a calda, já vou colocar na forminha e já vou colocar a massa em cima. Você vai cozinhar o fundo dessa massa. Então o fundo pode ficar meio elástico, tá? E fazer as bolinhas, que é o que a gente não quer. Uma outra coisa interessante que ele passou para a gente durante a gravação é que a calda tem que ficar em toda a lateral, né? E também, na hora da gente levar para o banho-maria, a água tem que ficar em contato com a massa. Não pode ficar metade da massa. Não. O ideal é você colocar a calda na forma e aí você vai girar essa forminha para a calda pegar toda a lateral, porque ela vai facilitar na hora de você desenformar. Ela vai escorregar, o pudim vai sair com mais facilidade. E além de dar esse acabamento aqui que vocês estão vendo, um acabamento dourado, um acabamento mais bonito, tá? E a água tem que estar em cima, até a altura da massa, justamente para que não ocorra dela cozinhar mais em cima e menos embaixo. Bom, você que é o profissional da área, né? Já viu vários vídeos aí na internet do pessoal que não consegue desenformar. Então esse é o segredo, né? Esse é o segredo. O segredo é cocção lenta por um longo período de tempo, colocar a calda em volta da forma, que aí não tem segredo. Eu acho que a gente tem alguns vídeos. Vou pedir para o nosso editor colocar aí para vocês. Até agora, gente, a hora da virada. Cadê o pedaço do pudim? Cadê o pedaço? Não é? Presta-me! Oi! Presta-me! Se virar! Vamos rodar pela cara! Vamos rodar pela cara! Se virar! Não vai prestar! bom a gente já se divertiu aqui vendo esses vídeos e acho que chegou o momento da gente ver o modo de preparo não é assim então gente olha aí vamos começar pela calda você vai colocar o açúcar na panela e derreter deixe caramelizar o início pode ser no fogo alto começou o processo de derretimento mexa para não queimar e diminua o fogo quando estiver no ponto acrescente água quente e deixe ferver por mais ou menos dois minutos aí é só desligar e deixar descansar até esfriar enquanto isso vamos fazer a massa em um bowl de alumínio coloque o leite condensado os ovos e misture bem com o fuê na sequência coloque o leite integral e mexa bem até a massa misturar e olha só essa dica não coloque muita força para evitar fazer bolhas logo em seguida caramelize a forma não esquecendo as laterais aí é só despejar a massa por cima e cobrir a forma com papel alumínio leve ao forno em banho maria em 180 graus de uma hora até duas horas e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se realmente ficou cremoso, ficou lisinho, então vamos lá. Você vai ver que ele fica bem cremoso, extremamente cremoso. Fica até um pouquinho difícil de tirar daqui. E não precisa nem colocar gelatina, não tem nada. Olha essa textura, lisinho, sem furinhos e extremamente cremoso. O ideal é colocar bastante calda, porque um pudim sem calda não é um pudim. Então vamos colocar aqui bastante calda. Rogério, sabe o que eu acho? Eu acho assim, que fugir da dieta, a gente até foge, mas tem que valer a pena. É verdade. Então, todas as manhãs que eu acordo cedo de crossfit, de malhação, tem que valer a pena. Eu acho que, olha, bom, eu vou experimentar aqui. Já vou dizer pra vocês o que eu achei. Enquanto isso, o Rogério vai passar pra vocês aí, como é que encontram a loja de vocês, você. Porque às vezes o pessoal de casa não quer fazer, tá com preguiça. Então eu quero experimentar aquele que o Michel comeu. Então como é que faz aí? Ó, nós somos a primeira pudim de Campinas. Trabalhamos aí com mais de 15 sabores. Então tem pra todo gosto, em três tamanhos diferentes. Vocês vão nos encontrar no Instagram, Sagrado Pudim Oficial, no Facebook, Sagrado Pudim. Segue a gente lá e a gente sempre tá passando dicas pra vocês. Rogério, esse daqui, pra esse tamanho, é uma porção pra quantas pessoas? Esse daqui é o de 500 gramas, né? O de meio quilo, que ele serve de quatro a cinco pessoas. Quatro pessoas bem servidas, tá? Entendi. Então hoje ele vai servir só duas e eu vou ficar com aquelas duas partes. Não tem pra equipe, tá bom? Tô brincando. Eu vou dividir com a equipe. Pessoal então que gostou e quer conhecer então o seu trabalho, é só seguir as redes sociais. Gente, ficou maravilhoso. E eu vou revelar um negócio aqui pra vocês. O meu eu consigo desenformar. Sai bonitinho, não quebra. Mas olha, não fica lisinho assim. Não fica cremoso. Não fica cremoso, fica apuradinho. Mas eu já peguei todas as dicas aqui com o Rogério. Vou fazer em casa, vou postar no meu Instagram, né? Que agora acho que eu acerto. É isso aí. Muito obrigado, Rogério, pela participação. E você volta pra ensinar um pudim diferente? Isso. No próximo programa a gente vai trazer o pudim de café. Vai unir o doce mais amado do Brasil com a bebida mais apreciada do mundo. Sensacional. Porque, gente, não é só o clássico tradicional, né? Aqui o Rogério faz quantos? 16 sabores? 16 sabores de pudim. Dá pra fazer com tudo? 16 sabores dá? Dá. E dá pra fazer muito mais. O ano inteiro o pessoal vai encontrar novidade aqui. Então, gente, vamos terminar aqui porque tem muitos sabores pra gente experimentar. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.